O programa Lagoas do Norte mudou a paisagem no bairro São Joaquim e agora ele ganha o reforço da arte. Nas residências que não tinham muros, a prefeitura construiu e aos poucos eles se transformam em exposição de grafites. Para isso, alguns profissionais foram selecionados e receberam remuneração para dar mais cor e contexto social nas áreas que antes eram desprezadas pela sociedade. Nossa ideia é que a gente consiga juntar a beleza natural do Lagoas do Norte também com a beleza dos trabalhos artísticos dos grafiteiros, fazendo dessa região grande galeria de arte urbana. O trabalho é demorado e exige muita concentração. Cada muro recebe um tema elaborado em conjunto pelos grafiteiros. Este, por exemplo, valoriza a cultura negra e as religiões de matrizes africanas. Talento que se adquire por meio da curiosidade e da paixão pela arte urbana. Eu estava vindo de uma especialização, na época que eu estava me formando em História, encontrei dois grafiteiros já antigos, o Camelo e o Nozila. Aí peguei o contato deles, troquei uma ideia e aí começou a partir daí. Já tem dois anos isso daí, estou no grafite até então. Esse projeto foi batizado de grafite no canal por ser executado próximos aos canais das Lagoas do Norte. Além de urbanizar a região, a comunidade passa a conhecer esta arte que é muito presente e valorizada em grandes centros urbanos do país. Valoriza a arte do grafite. Conveniente, nessa data do 20 de novembro, a gente está pintando o orixá, matrizes africanas. E a quebrada conhecer os artistas que a cidade tem, isso é uma ligação muito massa. Não, 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 não.